Três, quatro, cinco, seis, sete. Sete espacinhos tem cada motivo e mais um de separação, ok, pessoal? Lá no final da sua peça, depois que você fizer o tanto de motivo que você quiser, por último, você vai fazer só um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você não vai deixar nenhum espaço pra separação lá no final, ok, pessoal? Então, tá aqui, a Val já vai passar pra você, não saia daí, e vamos à nossa aula de hoje. Então, aqui, já vou tá iniciando aqui o barradinho, vou tá passando com essa linha Anny aqui na cor amarela. Essa agulha aqui, ó, 1.5, já vou iniciar prendendo a minha linha na agulha, fazendo um caseado aqui do lado. Fazendo aqui três correntinhas, aqui no cantinho eu vou deixar um, fazer um caseadinho aqui. Uma, duas, três correntinhas, no próximo espaço aqui eu vou fazer um caseado, vou fazer três correntinhas. Vou tornar, deixar aqui outro caseado. Três correntinhas. Outro caseado. Três correntinhas. E outro caseado. Então, aqui eu já tenho... Um, dois, três, quatro espacinhos separados por três correntinhas. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou voltar. No primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui três correntinhas. No próximo caseado eu vou fazer um ponto alto. Vou voltar e vou trabalhar aqui dentro. Vou fazer dois pontos altos a mais aqui, pra me formar um grupinho de três. Vou fazer três correntinhas. E mais três pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar minha linha. Vou vir aqui no caseado e vou fazer aqui um ponto alto. Completando assim essa carreira aqui. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Deixo um espaço, torno fazer aqui um outro caseado. Novamente, uma, duas, três correntinhas, volto. Vem aqui nesse espaço aqui, ó. Nesse ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Nesse primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. E vou fazer um lequinho aqui, vou fazer três pontos altos. Três pontos altos. Três correntinhas. E mais três pontos altos. Três pontos altos. Três correntinhas. Mais três pontos altos. Três correntinhas. Três correntinhas novamente. Ainda no mesmo espaço. E três pontos altos. Tudo aqui dentro desse mesmo espaço. Vou fazer agora três correntinhas. Vou vir aqui no último ponto alto e vou fazer também um ponto alto. Vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui nesse caseado, vou fazer um ponto alto. Vou fazer três correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Eu fiquei com três espaços de cada lado. E esse lequinho aqui diferenciado aqui no meio. Eu vou fazer aqui três correntinhas. Vou vir aqui no caseado aqui do canto, vou fazer um ponto baixo. Fiquei com dois pontos altos aqui. Vou fazer aqui três correntinhas, vou voltar. Eu vou pular esse espaço e aqui nesse espaço aqui eu vou fazer uma florzinha. Fiz uma florzinha. Fiz uma florzinha aqui, fiz quatro pontos altos. Pra iniciar a florzinha. Vou fazer três correntinhas, quatro correntinhas. No último ponto alto vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. E aqui, nesses fios aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Volto novamente e vou fazer aqui dois pontos altos. Nós vamos ficar aqui com um total de quatro pontos altos, que é uma pétala da flor. Quatro, né? Aí, eu já faço aqui as três correntinhas, faço um ponto baixo. Concluindo assim, essa primeira pétala aqui, ó. Três correntinhas e vou fazer aqui dentro três pontos altos. Tá trabalhando sempre aqui dentro, né? Pra formar a florzinha. Três correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e vou fazer aqui quatro pontos altos. Um, dois... Três e quatro pontos altos. Então, aqui nós já temos uma florzinha aqui do lado. Agora, eu vou laçar a minha linha, vou vir aqui nessas três correntinhas, vou fazer um ponto alto. Já temos a florzinha aqui, né? Eu vou fazer aqui três correntinhas. E vou vir aqui e vou fazer uma outra florzinha aqui dentro desse leque. Vou fazer quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui no último ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo aqui no próximo ponto alto. Eu vou voltar aqui e vou fazer dois pontos altos aqui. Aí, nós vamos ficar com quatro pontos altos aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e aqui, novamente, eu vou fazer quatro pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo. E vou fazer aqui quatro pontos altos. Fiz quatro pontos altos aqui, nós vamos fazer uma outra florzinha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui nesse último ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo aqui. Torno voltar e vou fazer aqui, vou terminar aqui a florzinha, vou fazer aqui mais dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo. Pois agora eu vou dando assim, acomodando elas aqui, né, pra mim, pra caber todas aí. Uma, duas, três correntinhas e três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e vou fazer aqui quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Então, aqui nós já temos uma terceira florzinha pronta, ó. Agora, eu vou vir aqui nesse espaço, só venho aqui e já faço um ponto alto sem soltar a correntinha. Vou fazer três correntinhas e aqui eu vou fazer quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui no último, volto, né, no último ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas e um ponto baixo. Volto novamente, vou fazer aqui dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou tornar, fazer aqui três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo aqui. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas e quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Então, tá aqui, ó. Nosso primeiro motivo já está quase pronto. Nós já vamos terminar ele. Agora que eu já terminei o meu primeiro motivo, eu vou laçar a minha linha. Vou vir aqui na direção desses pontos altos aqui, vou fazer um ponto alto. Vou laçar a minha linha, agora eu vou entrar aqui dentro do caseado, ó, eu vou fazer mais um ponto alto. Aí, eu vou vir aqui, vou fazer meu caseado aqui. Então, isso aqui é o nosso ponto, nossa base, né, nosso ponto de base. Nós temos dois pontos de base aqui, dois de base aqui. Pra fazer o próximo motivo, nós precisamos de um espacinho separado por três correntinhas, mais quatro pra iniciar, totalizando cinco espacinhos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Três correntinhas, tô fazendo sempre fazendo os espacinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro que a gente vai trabalhar e um de separação. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou voltar. Nesse caseado aqui, eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer três correntinhas, no próximo caseado aqui, eu vou fazer também um ponto alto. Eu vou voltar aqui, vou fazer meu lequinho aqui, ó, são três pontos altos, contando com as correntinhas. Um, dois, três correntinhas, vem aqui, ó, no caseado, vou fazer um ponto alto. Torno, torno fazer o outro caseado aqui. Uma, duas, três correntinhas, novamente, torno fazer aqui um outro caseado. Uma, duas, três correntinhas, vou voltar. Aqui nesse ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto, três correntinhas, nesse primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto, três correntinhas, e eu vou trabalhar aqueles grupinhos de pontos altos aqui dentro. Vou fazer três, vou fazer três correntinhas, e mais três. Uma, duas, três correntinhas, três pontos altos. Temos já aqui nossos grupinhos. Vou fazer aqui três correntinhas, vou vir aqui no último ponto alto, vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Vou vir aqui, ó, aqui eu vou fazer um ponto alto. aqui, três correntinhas, e um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com três espaços de cada lado, e esse lequinho aqui no meio. Vou fazer aqui três correntinhas, vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou voltar, nós vamos fazer, já vamos iniciar aqui as florzinhas do nosso segundo motivo. Vou voltar minha agulha aqui, né, e vou fazer a florzinha aqui. Eu já tenho, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou laçar minha linha, pular esse espaço, e vou trabalhar a florzinha aqui dentro, ó. Vou fazer quatro pontos altos. Quatro pontos altos, uma, duas, três, quatro correntinhas, e um ponto baixo. Aqui no último ponto alto. Vou fazer três correntinhas, vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo aqui. Vem aqui, ó, nesse fechamento aqui. Aqui eu vou fazer uma florzinha, já vou iniciar a primeira, eu vou fazer aqui dois pontos altos. Eu já iniciei, já tenho quatro pontos altos da primeira pétala, mas antes de eu continuar, né, nós vamos, nós vamos tá fazendo a união dos motivos. Eu vou vir aqui, na última pétala, vou contar aqui, ó, um, dois, três, quatro. Quatro pontos altos, no quarto ponto alto, eu vou introduzir minha agulha, vou vir aqui, ó, faço uma, duas, três correntinhas, e aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui nós já fizemos a união dos motivos aqui, ó. Já tá pronta aqui a união dos motivos. Agora, eu vou terminar essa florzinha, que é igual a essa aqui, vamos lá. Uma, duas, três correntinhas, e três pontos altos. Três pontos altos. Vou fazer aqui três correntinhas, e um ponto baixo. Novamente, eu vou fazer aqui três correntinhas, e agora eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Quatro pontos altos. Depois que eu terminei meus quatro pontos altos, eu venho aqui, e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo pra dar início nas demais florzinhas. Aí, vai ficando assim, ó, as florzinhas. Pra terminar esse, esse segundo motivo, o passo a passo é o mesmo, né, são quatro florzinhas, essa florzinha aqui é essa aqui. Falta essas três florzinhas aqui, ó. Eu vou tá terminando aqui, volto com vocês pra mostrar pra vocês o resultado. Ensinar vocês a fazer aqui, a finalização do motivo aqui. Da mesma maneira que nós iniciamos, nós vamos finalizar o motivo. Chegamos aqui no final, né, com a nossa última florzinha. Então, aqui, ó, uma, duas, três, quatro florzinhas. Uma, duas, uma, duas, três, quatro florzinhas. Fizemos também a união dos motivos, né, tá aqui. Agora, nós vamos tá fazendo a finalização, da maneira que nós iniciamos, nós vamos tá fazendo a finalização. Eu vou voltar a minha agulha aqui, né, agora que eu já terminei aqui. Volto minha agulha aqui, vou vir aqui, né, eu preciso de dois pontos aqui de base, eu vou vir aqui na direção dessas correntinhas, vou fazer um ponto alto. Vou vir aqui no caseado, vou fazer mais um ponto alto, e agora eu vou fazer a finalização. Eu vou ter uma, aqui eu vou ter a dobra do meu tecido. Eu vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo aqui, vou fazer duas correntinhas, e aqui eu vou fazer novamente outro caseado aqui. Então, tá aqui, pessoal, dá uma olhada aqui pra vocês verem, como ficou bem legal esse aqui. Dá uma olhada aqui. Então, a Val já finalizou aqui com vocês, tá aqui a finalização, da mesma maneira que nós fizemos desse lado. Nós fizemos desse lado aqui, ó. Então, tá aqui. Se você gostou do vídeo, a Val já convida você pra se inscrever no canal, fazer parte da nossa equipe, do nosso canal, crochê da Val Nordestino 2. E a Val aguarda vocês nas próximas aulas, né, ativa o sininho. Toda vez que a Val subir um vídeo diferente, você vai tá sendo avisado, ok, pessoal?